Fala aí galera, beleza? Gameplay falando aqui com vocês. Galera, hoje estou trazendo um jogo que é bem jogado, que o nome é... 1, 3, 2, 1 e... Pode ler. Dragon Ball Z. Galera, é pra Android. Android. Se vocês quiserem que eu ensine, comentem abaixo galera. Tô dizendo, não é pela própria história, eu juro. Não é pela própria história. Eu sei que vocês abaixem o aplicativo Gold. Eu tenho que pagar, né? Só depois eu falo pra vocês. Mas galera, não esqueçam de deixar o like, compartilhar. Compartilhar? Como é que eu compartilho no vídeo? Ah, já sei. É, é compartilhar e não esqueçam de se inscrever no canal, que eu trago mais vídeos pra vocês ensinando como é que vocês abaixam o jogo. Então galera, bora pro jogo, vamos lá. Beleza? Cadê? Ah, cadê? Aqui ó, galera. Eu tenho que jogar esse jogo aqui, jogar nesse estado. Porque tem um jogo que eu já tava trazendo pra essa série. Só que eu vou fazer assim ó, como eu vou... Ai meu Deus, não posso ir pro jogo. Tá meio bugado, um pouquinho. Só que eu não sei porquê. Ai, ai, se dá pra vocês ver meu rosto ali, né? É webcam, velho? Beleza. Ai, se dá pra vocês ver meu rosto ali, hein, cara? Sem nenhuma cachoeira. Aqui ó. Grava um novo capítulo. Vou gravar um novo... Ai, caraca. Como é que eu vou fazer pra eu gravar um novo capítulo? Eita bugado. Aí. E aí galera, vou lutar com o gorro. Eu já lutei, meu perdão. Não mais. É a vida. Vou ter que lutar de novo com ele, galera. Vamos lá. Deve tá meio bugado. Porque você sempre que eu gravo... Acontece esse bug. E morreu. Galera, se vocês quiserem que eu traga essa sinestude pra vocês. Eu trago qualquer jogo da hora. Galera. É sério. Se vocês quiserem que eu ensinei como salvar esse jogo, eu falo. E o aplicativo que não. O aplicativo que é o top agora pra gravar a tela. Eu falo. Ai, cachoeira. Nossa. Descaramange, hein. As palavistas. Beleza. Acaba. Não morreu ainda, galera. O cara pode sobreviver isso aí. Tá, vamos morrer, Zé. E morreu. Desviou. Agora morreu. Agora morreu. Agora eu tenho certeza que morreu. Os caras. Não tenho nem piedade com os caras aqui. Ah, galera. Sempre que eu sou o nosso verde aqui, do lado foi mal. Me frio, mano. Já tirei um Z já, né? Deixa eu ver o conteúdo do tempo do vídeo. Beleza. Eita, que eu não vou te ver. Três. O que eu vou ficar clicando ali é porque se eu não... Se eu não ver... Ai, assim dá pra ver o meu rosto sim. É... Se... Se eu não ficar vendo, vai passar mais que quinze e aí não vai dar pra postar. Porque é um negócio novo lá que eu não... Ah, não. Um, dois, três e... Morreu. O cara manda, hein? Cara, ó. Eu estou com o meu aqui só na mão, só. Só na mão, ó. Ai, fiquei cego. Ai, meu Deus. Beleza. Pelo menos o guriri foi bom, né? Então, guriri, eu vou te matar no jeito mais rápido que eu não te deixar. Eu... Se não bater na hora, eu só tava... Eu vou te matar bem rápido. Só que você me deixou... Morreu. Não, agora eu vou te matar muito rápido. Ah, que animal. Agora, eu vou fazer só a última coisa aí. Beleza. Carrega, carrega. Por aí, últimas palavras. Só que não. Mentira que você fez isso, cara. Ah, corinthia quer morrer mesmo, hein, cara. Não tem escolha. Galera, quando vocês jogarem, não vai tá um barulho ruim. Né? Porque eu não sei o que tá assim. A gente perdoe. Yeah! Galera, se você quer que eu traga mais aqui... Ah, dá aquele bala do gatão e depois... Mas dá mais o Kut. Não, não tanto foi, não. Dá mais o Kut. Eu grava só esse... Galera, eu grava só esse... Mas dessa última luta. Eu grava sempre três lutas, eu acho. Pra não bugar. Então, beleza, galera. Vamos lá. Só deixa eu ganhar essa aqui. E morreu. Vamos ver quem ganha. Gohan. E levantei. Ah, vai, carrega, carrega. Quem já viu o ataque especial do Gohan, todo mundo sabe, eu acho. E ali, lá vai. Ah... Errei. Galera, eu acho que a maioria não sabia que o Piccolo pode se transformar, né? Galera, também quem quiser que eu traga a teoria, eu sei porque o motivo de o planeta Vegeta for destruído. Não por causa de Frieza. A coisa da Bulma. E morreu. E também do Xilong, né? Então, galera. Isso aqui também é um... É... É uma série de Dragon Ball. Eu acredito que tudo que vocês estão assistindo. Grande abração. Falou. E... Fui. Acho que dá pra vocês verem com a minha cara, galera. Eu tô assistindo que dá pra vocês verem. Então, falou. E... Tchau, galera. Fui.